Oi meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje o vídeo é sobre comprinhas, sim gente, a qualidade do vídeo tá diferente porque eu estou gravando com este celular aqui, na verdade esse aqui é a Katia, né, porque eu tô usando o celular, ele é da Motorola, Moto G7, confesso pra vocês que eu não gostei muito da câmera, mas enfim, eu vou ter que gravar com esse celular, eu comprei esse celular e vou ter que gravar com ele. Gente, eu pedi várias informações lá na loja, eu pedi qual era o celular melhor pra mim gravar, né, e a mulher me falou que era esse, porém não superou as minhas expectativas, mas eu vou ter que gravar com ele. Meu iPhone ainda não foi pro concerto, gente, eu vou mandar ele pro concerto e assim que eu arrumar eu vou começar a gravar com ele e editar nesse celular aqui. Bom, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e ignore qualquer barulho que você ouve esse vídeo porque já é a quarta vez que eu estou tentando gravar e não consigo gravar sem barulho. Mas enfim, eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei pra mim de cabelo, gente, pra mim usar no cabelo. São esses dois produtinhos aqui, shampoo e condicionador, tá certo, é shampoo e condicionador, eu já usei ele no cabelo e ele é muito bom, ele é de óleo de coco, ó, shampoo hidratante. E o condicionador hidratante também. Eu gostei bastante dele, gente, é muito bom. E também comprei esse tripé aqui pro meu celular, eu estou usando o tripé e vou mostrar só a caixinha pra vocês, mas ele é assim, olha. Ele é assim. E, gente, esse tripé aqui, acreditem ou não, mas eu paguei R$7,00 nele e ele é muito bom. E esse shampoo e condicionador aqui eu paguei R$20,00 nele, foi R$19,90, se não me engano, ou R$18,90, então foi R$19,00. É, R$19,00 eu paguei nele. Também comprei, né, esse pacote de fralda aqui pro Giuseppe. E esse lenço aqui, gente, não tinha necessidade de eu mostrar isso daqui, mas eu já tava aqui junto com as coisas, então aproveitando, né, pra mostrar. Sobre o celular, gente, tem vídeo aí no canal, tá? Um vídeo antes desse, que eu falo sobre esse celular aqui. Agora vamos para as comprinhas de roupas, gente. Eu comprei bastante, ah não, tem mais aqui um, tem esse shampoo Johnson's aqui que eu comprei pra lavar o rosto, ó, pra tirar maquiagem, ele é muito bom. E eu amei usar, é um shampoo, né, mas tô usando ele, gente, tô adorando. Na verdade, olha, ele vem bem cheinho, eu usei bem pouquinho, ó. Primeira roupa que eu, gente, tá tudo no saco aqui. Primeira roupa que eu vou mostrar pra vocês, essa calça aqui, maravilhosa, gente, eu amei, amei essa calça, olha. Ela é um xadrez, deixa eu só coisar o botão aqui pra vocês verem. Ela é uma calça xadrez. Olha. E tem aqui do lado essa listrinha aqui, gente. Ó, tem umas letras aí, nem sei o que tá escrito. Mas, enfim, eu usei essa calça, ela fica muito linda no corpo, olha, gente. Ela fica muito, muito linda no corpo, ela levanta, sabe, o bumbum, e também ela fica mais justinha aqui na coxa e mais larguinha embaixo. Também depende do corpo, né, gente? Eu sou bem magra e ela fica assim no meu corpo, ó. Se você tiver mais perna e mais bunda, vai ficar mais bonito ainda. A segunda calça que eu comprei é essa daqui, que é calça Pantacur, né, que fala... Deixa eu só fechar o zíper aqui. Gente, se você já me viu na rua com essas calças aqui, com essas duas calças, é porque eu já usei, tá? Eu não consegui esperar, tirei a etiqueta e já usei, não consegui esperar pra gravar. Olha, é a calça Pantacur, tá toda amassada, gente, porque tá tudo junto, tá, na sacola, mas, enfim, só lá vai passar. Olha, também tem essa tirinha aqui do lado, ó, na frente, é, na cintura, né? Mas ela é larga embaixo, olha. E mais apertadinha na cintura. E ela não é comprida até o pé, tá, gente? Ela é mais curta. Tem esses bolsos aqui, olha. Muito lindo. Tem um look lá no meu Instagram com essa calça aqui, na verdade, não no corpo, né? Tem uma foto do look. Muito bonita também, eu amei essa calça e ela ficou muito linda no corpo. Também comprei... Olha o José. Eita, chega arrebentando a porta. Também comprei, gente, esse... Eu acho que é um... Como é que se chama? Cropped, né, que fala. José, eu tô gravando. E, ó, tá a caixinha, tá brincando. Esse cropped aqui, olha. Um cropped jeans também, tá bem amassadinho, porque tava tudo junto. Mas ele é curtinho aqui, olha, gente. Curtinho. E tem esse... É ciganinho, eu acho que fala, né? Também já tirei a etiqueta, ó. Tá assim. E também tem, gente, um bode preto que eu comprei. José, que vai participar do vídeo agora. Comprei esse bode preto aqui. Olha, ele é bem lindo no corpo também, bem justinho. Olha. Bode preto. Bode preto. Tem esse... Esse negocinho aqui, que eu não sei qual é a utilidade dessa fita aqui. Daqui, criança! Aqui, nessa sacola também tem... Comprei, gente, dois pacotes de meia pro Giuseppe, olha. Dois pacotes de meia. Vem três... Vem três... Aqui tá o preço, olha. R$13,99. Vem três pares. Eu já abri um, ó. É a que eu tirei, foi uma pretinha. Tá, Giuseppe? Olha. E pro Giuseppe, gente, eu comprei esse casaquinho aqui também. Olha só que lindinho. Foi R$49,90. Olha. Muito lindinho, gente. Eu amei esse casaquinho. Nossa, ele é tamanho 3, olha. Tamanho 3. É o tamanho... Na verdade, pro Giuseppe tem que ser o tamanho 2, só que dependendo da roupa não serve, gente. Eu tive que pegar o tamanho 3. Ficou certinho nele. Eu achei muito lindinho esse casaquinho aqui. Também tem um casaco, gente, que o Giuseppe comprou pra ele. É dessa cor aqui. Um azul escuro. Só que o tecido dele é tipo um jeans. Mas ele usou já o casaco. O casaco tá pra lavar, então vou trazer uma roupa suja aqui pra mostrar pra vocês, né. E o vídeo de hoje foi esse, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo pra vocês. Tchau e até o próximo vídeo.